Quando você está com sede, por exemplo, e vai num bar pedir água, você não pede um quilo de água, você pede um copo de água, 500 ml de água. E aí quando você vai no açougue, você geralmente pede um quilo de carne, porque são coisas distintas. Na prática, o que eu acho que deve acontecer cada vez mais no mercado publicitário, principalmente o mercado cada vez mais digitalizado, publicitário, é que a gente começa a desenvolver métricas diferentes por etapa do funil de conversão, ou seja, métricas diferentes por etapa da jornada do consumidor. Então não adianta a gente querer cobrar o mesmo tipo de KPI, o mesmo tipo de indicador para mídias que são mídias de decisão, para mídias de awareness ou mídias de consideração. Cada uma das etapas tem um papel importante na jornada do consumidor. Cada uma das etapas é sim necessário para que o consumidor percorra todo o passo e tenha a melhor performance do seu investimento de marketing para atingir os seus objetivos. A questão toda é, hoje a gente tem alguns paradigmas que precisam ser quebrados. O mercado ainda cobra muito ROI baseado em mídias de decisão. E eu acho que cada vez mais a gente tem que entender qual a importância de cada um desses canais, qual a importância de cada uma das etapas e como otimizar todo o investimento de mídia baseado nisso. Então, cada vez mais a gente tem tecnologias sendo desenvolvidas para medir o impacto de cada um desses canais que os publicitários, as agências, os anunciantes estão desenvolvendo. E faz parte de quem administra isso, de quem pensa na estratégia, definir qual é o papel e como balancear cada um desses indicadores para que você tenha a melhor performance possível. A gente fala muito em atribuição, atribuição de mídia, o quanto que um pedido no e-commerce, o quanto que um lead num site de uma montadora de veículos, ou quanto que um lead num site de uma empresa prestadora de serviço, ele vale ou ele teve de custo baseado num canal. A questão toda é parar de pensar que esse resultado veio só do último canal, do último ponto de contato, e lembrar que ninguém teve um toque divino de Deus durante a noite e teve o sonho de eu vou comprar uma TV nova da marca X no varejista Y. Você foi impactado, você foi trabalhado para que você criasse um desejo de comprar, que você se relacionasse com uma marca, com um varejista, para que aí então, baseado em atributos de preço, de entrega, você equacionasse a decisão de compra. Quando você trabalha a mente do consumidor e trabalha a jornada em todos os pontos dessa decisão, você consegue ter uma eficácia muito melhor na hora de otimizar a mídia como um todo. Se inscreva no canal e ative o sininho.